Oi lá pessoal, nós estamos aqui, olha aqui como essa praia é linda, muito linda pessoal. Eu não estou aparecendo na foto, enquanto eu estou atrás, eu estou filmando. Olha que linda, cheia de barco, é praia da pesca. Olha aqui que essas crianças estão fazendo. Super lindo, né? Ai, eu amei essa praia. E, quando a gente vai voltar de barco, eu e minha mãe vai fazer porque eles vão pra praia. Meus amores, é linda essa praia, eu amei. Olha, eu mando um beijo para...